Alex Caldera, vamos lá! Música Meu corpo procura ficar junto ao seu pra ser amado Ouvindo a canção de amor no rádio É tudo o que eu quero fazer com você No mesmo olhar, é de você É tudo o que eu quero fazer com você Música Uma paixão que nasceu de uma canção de amor Machuca muito meu coração Te procuro no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção No mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção Eu não sei se é certo ou não querer demais Eu ter você é o que me faz Sentir mais perto do prazer Meu corpo procura ficar junto ao seu pra ser amado Ouvindo a canção de amor no rádio É tudo o que eu quero fazer com você No mesmo olhar, cadê você? É tudo o que eu quero fazer com você No mesmo olhar, cadê você? É tudo o que eu quero fazer com você Alex Caldera É tudo o que eu quero fazer com você É tudo o que eu quero fazer com você Obrigada E aí E aí O que é isso?